Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 33 do oitavo ano. E o assunto dessa aula é Primeiro reinado, faremos então uma introdução. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. Identificar na coroação de Dom Pedro o rompimento de laços políticos e econômicos com Portugal e a permanência de laços familiares. Apontar a necessidade de estabelecer uma estrutura política administrativa no Brasil e descrever a situação social do Brasil Império, com destaque para aspectos relacionados à infância. Antes de mais nada, já separe o material para a aula de hoje. Você irá precisar do que lápis, caneta e borracha, vou começar ao contrário, o caderno para as anotações de história, assim como depois para a realização da atividade referente a esta aula e o seu livro didático que contempla esse assunto. De repente você tem outro livro que também trate do Primeiro reinado sem problema, já tem em mãos. Agora, se você já tem tudo isso separadinho ao seu lado, vamos continuar com esta aula. A questão da coroação de Dom Pedro. No dia que ele completou 24 anos de idade, um rapaz bastante novo, que foi no dia 12 de outubro de 1822, é que Dom Pedro foi proclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Ou seja, imperador constitucional, isso quer dizer que deveria ter um grupo, um conjunto de leis que iriam, digamos assim, ordenar a questão do governo dele. Esse conjunto de leis, essa constituição ia dizer o que ele poderia fazer e o que ele não poderia. 50 dias depois dessa coroação, é que Dom Pedro é coroado imperador do Brasil com o título, agora sim, de Dom Pedro I. Depois de mais de cerca de 300 anos, com o Brasil o Brasil, enquanto colônia de Portugal, agora tornava-se uma nação independente. É importante destacar que o Brasil rompeu os laços políticos e econômicos com Portugal. Isso é fato, porém, os laços familiares continuavam. Afinal, Dom Pedro I era português, nasceu em Portugal. O novo imperador brasileiro pertencia à casa do Bragança, a família que governava Portugal. E até um spoilerzinho, esses laços, eles vão permanecer até final do século 19, quando um grupo de militares derruba, derruba a monarquia e implanta a república em terras brasileiras. Por quê? Ao sair do governo em 1831, Dom Pedro vai deixar seu filho para governar o Brasil. Claro que nós vamos estudar mais um spoilerzinho. Naquele momento, ele terá só cinco anos. O Brasil vai passar por um período em que terão pessoas de confiança do rei para governar o país. Mais tarde, quem assume, de fato, o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Mas, bem ou mal, tinha seus laços, seus ancestrais portugueses. Então, esse romper de laços com Portugal vai demorar um pouquinho mais. Muito bem. Em 1822, então, o Brasil era um país em formação. Era necessário criar uma estrutura político-administrativa. Então, para isso, era necessário estabelecer as leis, a constituição do país, criar instituições, regulamentações, sistemas de ensino, símbolos e também órgãos administrativos. Além disso, era preciso conciliar os interesses variados, principalmente da relite brasileira. Muito bem. Como é que estava a situação social? Mais de um quinto da população brasileira era formado por escravizados. Então, pense, a cada 100 pessoas, 20 pessoas, 20 e tantas pessoas, elas eram escravizadas. Então, eram de origem africana que estavam servindo de escravos. Muitas diferenças haviam entre o modo de vida das pessoas que habitavam a zona rural, onde estava a maioria da população, e o das áreas urbanas. Havia desigualdades sociais enormes. Uma minoria de grandes proprietários rurais e comerciantes vivia no luxo e também na ostentação. Já a maior parte da população permanecia na pobreza. Isso era fato. Consequentemente, alguns escravizados até recebiam autorização para construir casas de pau a pique, cobertas de sapé. Nessas casas, eles conseguiam ter um pouquinho mais de privacidade, o que era impossível nas senzalas. Lembrem-se, lá das senzalas eram grandes, assim, galpões, que não tinham nenhum tipo de parede que separava. Alguns até dormiam acorrentados para não fugir à noite e assim por diante. Mas todos no mesmo ambiente. Pelo menos nas casas, eles tinham a sua privacidade. E nelas, eles tinham essa autonomia para poder cozinhar e alimentar-se de acordo com suas raízes africanas. Porque lá já estava mais escondidinho. Não recebia alimentação lá dos senhores, dos proprietários de escravos. Sobre a infância, algo que também chama muito a atenção. Durante o século XIX, os filhos da elite, eles levavam uma vida influenciada pela cultura europeia. Eles vestiam-se conforme modelos franceses ou ingleses. E até os brinquedos que eles tinham vinham do exterior. Se você for analisar por meio dessa imagem, as crianças eram basicamente mini-adultos. Tanto é que essa questão de a criança ir para o mundo adulto era muito rápido. Por exemplo, uma menina ao menstruar com 13 anos, dali a pouco já podia achar um casamento. A família meio que arranjava um casamento para ela. E às vezes acontecia, às vezes, quase sempre, essas meninas casavam com homens muito mais velhos. Se a gente for analisar hoje, isso é um crime, é uma pedofilia. É uma criança, 12, 13 anos, com um homem de 40 anos. Então, essa questão da infância, os direitos das crianças, isso não era, em hipótese alguma, respeitados como hoje eles são. Mas a gente vai entender um pouquinho mais ainda no decorrer dessa aula. Vamos prosseguindo. 85% da população era analfabeta. Então, só 15% tinham acesso à educação, sabiam ler, escreverem e assim por diante. O Brasil, nesse momento, não tinha escolas regulares. E a educação das crianças ricas, elas ficavam a cargo de preceptores. Ou seja, mulheres e homens, geralmente de origem europeia, que transmitiam os primeiros ensinamentos a elas. A partir de 1827, que foram criadas algumas escolas primárias e os primeiros cursos superiores no Brasil, onde apenas filhos da elite é que estudavam. Os filhos dos pobres, eles tinham que trabalhar e pra isso não era necessário estudar. Era o que se pensava naquela época. As crianças livres e pobres não tinham acesso à formação escolar. E, consequentemente, tornavam-se adultos analfabetos e desprovidos de direitos. Os filhos de escravizados, pior ainda, porque desde pequenos já trabalhavam nas tarefas domésticas ou outras atividades ali junto aos seus pais. E, a partir dos 12 anos, já eram considerados adultos e, portanto, passavam a servir como mão de obra escravizada. Ainda falando sobre a infância no Império, os filhos dos ricos e dos pobres, eles enfrentavam algo em comum. O que que era? O alto índice de mortalidade infantil. Por quê? Naquele momento, haviam péssimas condições sanitárias, centros urbanos, tanto nos centros urbanos quanto nas áreas rurais. A questão da desnutrição e a falta de conhecimentos médicos, as doenças que estavam aparecendo. Entre outros fatores que contribuíam para esse grande número de mortalidade infantil. O grande índice, as principais vítimas das doenças contagiosas eram as crianças, que sempre ou quase sempre essas doenças levavam à morte. Sobre o abandono, você sabia que o abandono de crianças, lá no período colonial e também no período imperial, ela era associada sempre a uma questão de adultério, pobreza extrema, não tinha condições de criar aquela criança orfandada, às vezes morria pai, morria mãe, entre outras situações. E as crianças, inicialmente, elas eram jogadas em matos, em valetas, em qualquer lugar para morrer a míngua, tá? Mais tarde, elas passaram a ser depositadas nas rodas, que elas passaram a ser chamadas as rodas dos expostos ou rodas dos enjeitados. Tem uma imagem ali de uma senhora deixando uma criança. Geralmente, havia freiras que cuidavam dessas crianças por um tempo. Como é que funcionava? As primeiras rodas do Brasil, elas foram construídas ainda no século XVIII. Na Bahia, por exemplo, em 1726. No Rio de Janeiro, em 1736. A mortalidade entre essas crianças que eram expostas era muito alta pela falta de higiene de alimentos nesses abrigos. Por exemplo, aqui em Desterro, que era o nome da nossa capital, Florianópolis. Do ano 1826 e 1840, entre esses anos, 61% das 367 crianças expostas morreram antes de completar o ano. E as que sobreviveram, elas eram alocadas em famílias que recebiam pagamento da misericórdia, que era essa casa que cuidava dessas crianças, em troca de cuidados até os sete anos. Depois disso, a criança pagava sua estadia com o seu trabalho. Trabalho infantil, né? Uma criança de sete anos. Pensa, teu irmãozinho, priminho que tem essa idade. Outra situação bem importante em relação à questão das crianças. Outra situação, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo parou com o funcionamento da sua roda de enjeitados apenas em 1936. Foi esses dias, se a gente for analisar a questão histórica do Brasil. E somente em 1990 é que as crianças passaram a ter seus direitos e também deveres reconhecidos por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Na próxima aula, falaremos sobre a primeira Constituição Imperial do Brasil. A Constituição de 1824. Vamos entender quais foram os embrólios que deu nessa Constituição. Que primeiro foi feita uma Assembleia, não deu muito certo. E ela foi estabelecida de um método meio torto. Mas na próxima aula vocês compreendem. Agora, vocês deverão fazer a atividade referente a esta aula com muita atenção. Se necessário, voltem a esta aula, releiam o material da aula de hoje. Bons estudos a todos. Até a próxima aula. Um abraço e tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto